Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai visitar algumas pessoas, mas não é no The Sims Mobile, é no Stardoll! Quero agradecer o carinho de vocês no meu último vídeo do Stardoll, onde eu falei que eu virei Superstar. Ainda sou Superstar? Ainda, olha só que bom! Se não ia chorar, ia ter que pagar de novo, porque não foi pago ainda, entende? Não se pagou, o que eu gastei ainda, mas tudo bem. E algumas pessoas me deram umas ideias maravilhosas, eu tenho até que pegar o celular que eu tive que anotar, porque foi tanta, mas tanta ideia boa, gente! Vocês interagiram demais, foi incrível os comentários, eu amei, continuem comentando e muita gente me adicionou no Stardoll, no caso eu aceitei todo mundo, até subi de nível, de tanto aceitar pessoas. E eu recebi três dicas. Vamos lá! A primeira, a Maria entrou em contato comigo e me explicou como eu poderia arrumar o cabelo que eu comprei no último vídeo e deu tudo errado, né? Aí eu dei uma arrumada, gente, o que vocês acharam? Ela me explicou lá que tinha que fazer outro cabelo atrás, mesmo que tivesse pedaços voando, comprar e colocar ele no fundo de tudo. Foi o que eu fiz, não sou profissional, não sou nada artística, mas eu achei que ficou bom, ficou melhor do que estava antes. Só que eu preciso arrumar esse outro ladinho aqui do cabelo, sabe? Mas enfim, eu coloquei, dei uma toquinha nela pra dar uma disfarçada no topo da cabeça, porque era meio esquisito. Mas muito obrigada, Maria, você salvou minha vida. A segunda dica foi a seguinte, a gente vem aqui no shopping, shopping, olha, tem roupinha nova aqui na vitrine do shopping. E a gente vem aqui em beleza e vem numa loja chamada Transforme. Falaram pra mim que tinha esses itens aqui, né, pra deixar ela mais realista. Ah, quando eu tava procurando um boné, olha isso, que coisa linda, tudo pra mim, tudo pra mim. Então, essa pessoa me falou dessa dica de comprar esses trecos aqui pra não aparecer minhas realistas. Eu sei que tem gente que faz isso na mão no Star Design, mas eu fiquei muito feliz com essa dica. Nem sei se eu compro que não aparece muito na minha boné, que eu queria mais uma sozinha de rosto. Mas muito obrigada quem me deu essa dica, foi? Aqui, ó, foi a Lívia. Lívia, você é maravilhosa. Obrigada, Lívia. Como que faz pra ter esse tom de pele aqui? É esse tom de pele que eu quero? Ah, tem de rosto sim. Não. Nossa, não. Não gostei dessa. Vamos levar essas coisas oradas aqui, então. Ai, não. Já ficou muito caro. Meu pai amado. Ah, eu vendi algumas coisas também. Eu diminui super o preço das coisas só pra vender de uma vez. Mas, enfim, obrigada pela dica. A terceira dica, se eu não me perdi, foi de visitar um canal chamado, não sei o quê, Lila Belmort, que tem bastante tutorial. Mas faz dois anos que ela não posta. Aqui, ó, cabelo azul por 20 SDs. Cabelo curto. Ai, ela ensinou como é que faz a boca. Põe uma cor, né? Faz dois iguais, esse da mesma cor. E baixa a opacidade. Ah, mas você acha que eu vou conseguir fazer isso? Se eu for fazer isso, eu vou ter que tirar um vídeo pra fazer só isso. Eu vou levar anos pra conseguir. Mas eu entendi. Entendi a ideia. Vou deixar salvo aqui e a gente volta pra cá um dia. E a última coisa que deu origem ao título desse vídeo, né? Foi a ideia da Juliane Correia. Muito obrigada, Juliane, pela sua ideia maravilhosa. Agora nós iremos visitar a casa de todo mundo que comentou no meu livro de visitas, que foi muita gente. Não de todo mundo, né, gente? Porque senão esse vídeo vai ter 40 minutos. A gente não tem condições de editar tudo isso. Então, lá vamos lá. Vamos ver aqui. Quem me pediu o voto vai ignorar. Vim pelo canal. Ficou perfeita. Tabata, senhora, vou te visitar. Vim pelo seu canal, vou te visitar. Vim pelo seu canal, vou te visitar. Ainda não sei das suas dicas, vem pelo canal, vou te visitar. Vim pelo canal. Eu não vou conseguir visitar todo mundo, tipo, olhar casa por casa e doll por doll de todo mundo. Porque não dá tempo, mas eu vou dar 5 pra todo mundo. Entra no meu clube, vou entrar. Se eu conseguir encontrar seu clube, vou entrar. Eu não consegui responder todo mundo, mas eu tô respondendo aqui agora, tá bom? Vim pelo... Meu Deus, é muita gente que veio do canal, eu tô ficando muito feliz. Olha o diabo que tá aberto. Adoro, eu adoro ela aberta. Oi, sua tal é linda. Não consigo dizer se a pessoa veio pelo meu canal ou se ela quer voto. Agora a gente vai dar adeus à maninha Isa e a gente vai ver... Gente, que doll magnífica. Magnífica. Ai, deixei... Não, acredito. Ela tem até uma calcinha. Coisada. Olha só que corpão. Como faz pra ser assim? Visitei as pessoas que comentaram no livro de visitas e zoei a casa delas. Ai, tem como vestir, né? Vou futucar. Vou manter o biquininho ali que achei tendência. Linda, amiga. Agora vamos pra próxima. Quem é a próxima? Jennifer MX. Uou! Caraca, ela é da realeza, ela. Cinco e... Quase que eu dei menos. Vamos tirar esse vestido com licença. Olha, ela é rica, ela. Ela é rica. Agora a gente vai fazer o quê? Tá trancado, a senhora não deixa eu brincar com a sua boneca? Cara, acabei de lembrar que eu posso dar presentes. Vamos ver. O que você tem na sua lista? Orra! Cinco, o negócio ali de desejo dela? Ah, mas eu vou ser obrigada a dar. Vou ser obrigada, gente. Ela quer negócio de cinco? Tô, Tabata. Mandei presentes pra você, Tabata. E vários beijinhos. Tchau, tchau. A Tabata eu te odeio porque ela foi a primeira. Agora a Jennifer eu vou deixar aqui pra sortear ela no final. Porque senão eu vou ficar com... Isso mesmo, pobre. Eu vou chegar até 200 de novo. Essa é a minha meta. Eu vou ir gastando até chegar aos 200 SD de novo. Agora a gente vai ver a Dior. Ah, amiga. Ai, não deixou eu brincar com a sapinha dela. Ai, desculpa, deixei seus peitos. Ai, que cabelo lindo. Ok. Eu não quero ir pra ficar aqui. Eu quero ir pra outro lugar. Onde você pode me mostrar também. Nossa, achei super tendência esse lugar aqui. Ah, então, amiga. A gente vai brincar agora de se... Vamos entrar no seu baú. Armário. Que baú, o quê? Ai, meu Deus. Ela já tem roupas aqui que eu usaria na minha vida. Quanta coisa a senhora tem. Quanta roupa linda. Oi, vim que eu uso o canal de cidade de dicas. Tô aqui. Eu vou ficar lendo o que as pessoas falaram pra mim. Senão eu vou me perder. Quem é aqui? Cara, amiga. Você tem muitas coisas lindas. Não quero dicas. Quero suas roupas. Beijo. Não quero fazer um look inteiro, senão eu vou levar tipo 50 minutos em cada ser humano que eu entrar, sabe? Linda. Deu tudo errado. Eu sou horrível. Maravilhosa. Perfeita. Vista de desejo. Me fala que você tem uma coisa... Hum... Tá. Ela tem uma coisa de 6. Como é acima de 5, a gente vai manter ela aqui pra poder sortear depois. Agora a gente vai ver a Iron Metalani. Eu não vou nem... Acho que eu vou parar de falar os nomes, porque o meu nome é terrível, né? O que ela falou? Vim pelo canal. Ai, meu Deus do céu, desculpa. Quanta coisa a gente tá fazendo pras pessoas. 5 barra 5. Eu adoro uma Queen de Halloween. Quem assiste o meu Pauls entendeu. Nossa, amiga. Perfeita. Só fica melhor. Cara, eu não vou nem mexendo nesse look aqui. Vamos ver esses desejos dela. Tem algo de 5. Algo de 5. Não, mas tem uma coisa de 40. Eu preciso gastar isso aí, porque quase que eu excedi o limite. Então, toma. Aí está o seu presente. Tudo que for das moedinhas das Star Coins, eu vou comprar, gente. Porque, né? A Zudi falou, oi, vim pelo seu canal. Dá uma visitinha na minha doll, 5 barra 5. Hum, linda de algum pouquinho. Tô brincando, gente. 5 barra 5 pra você, linda. E ela também não deixou sem se mexer nas coisas dela. Lista de desejos, vamos ver o que tem. Ai, aqui tem coisa de Star Coin. Uma bolsa, um vestido. A bolsa, vou dar a bolsa. Beijinhos. Agora a gente vai ver a Lara. Ai, que linda. Meu Deus. Nossa, gente. Meu Deus, que linda. O que ela falou pra mim? Vim pelo seu canal S2. Temos vários vim pelo seu canal S2 aqui. Ela também não deixa a gente vestir ela. Peraí, 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 peraí. Peraí. Esse moletom da Nicki Minaj. Para tudo, a gente vai ter que ir no shopping comprar. Eu não quero nem saber. Vou deixar ela aqui. E a gente vai comprar. Cara, eu não tô acreditando. Era vinil o nome da marca. Eu amo a Nicki Minaj. Pra quem não sabe. Eu amo muito. Eu sou super Barbie. Eu, inclusive, tinha roupa dela. Mas elas ficaram curtas. E eu tive que botar pra vender no meu brechó. Inclusive, segue lá. Cara, é igualzinha a roupa da Fendi. Da Nicki Minaj. Ai, que loja maravilhosa. Um dia a gente passa aqui. Não achei. Não tá mais pra vender. Gente, alguém me dá um jeito de achar um moletom da Nicki Minaj pra mim. Ai, eu falei também que a gente ia fazer as coisas da Academy, né? Mas essas coisas são um pouquinho chatas. Então, eu decidi fazer em off mesmo. Claro, você vai ficar aí, então, pra gente fazer um sorteio. Meu Deus! Me dá esse negócio, por favor. Eu tenho um igual na vida real. Nossa, amiga. Você é maravilhosa, Amanda. Vamos ver sua lista de desejos. A Amanda, acho que ela foi a pessoa que mais me deixou mensagens, cara. Ela me deixou umas 5 mensagens, eu acho. Eu vou comprar um presente pra ela aqui de 5, que nós temos. E esse de 4 também. Qual será que ela mais quer? Vou comprar o abacaxi. Achei ele simpático. Toma um abacaxi. Agora a gente vai ver a Vá Underline Top. Olha que focura. Essa suíte, toda cheia de planta. Linda, maravilhosa. Vamos trocar essa roupa, porque eu quero trocar por uma roupa mais eu, assim. Ela tem pouca coisa, gente. Mas acho que eu também tenho pouca coisa. Vamos ver a loja, a loja, a lista de desejos dela. Puts, só tem isso daqui. Poxa, amiga. Ai, fica muito caro pra eu te dar. Você falou que é muito minha fã, mas será que eu posso dar outra coisa pra ela, se ela ganhar? Ai, tem essas coisas aqui, né? Já que ela falou que é muito minha fã, eu vou dar pra ela essa luminária de coração, porque ela é muito pouco. Próxima pessoa, Bia Bellini. 5 estrelas. Nossa Senhora. Que suíte linda. Eu não vou encostar. O que ela falou aqui pra mim? Oi, vem pelo seu canal 5 barra 5. Vamos ver o que ela quer. Lista de desejos. Tem alguma coisa de 5? Aqui tem. Toalha. Quanto dinheiro a gente tem? Eu tô correndo aqui, não faço a menor ideia. Tenho que deixar 10 pra fazer o sorteio, então dá pra comprar. Tá, eu acho que eu vou deixar ela no sorteio também. A gente vai ver a Lívia Mendes agora. 5 estrelas. Nossa, que linda. Essa cor que eu quero. Como é que faz? Para tudo. Olha o choker dela. Oi, vim do seu canal. Meio seu suíte. Especial de ajuda é só chamar beijos. Lista de desejos. Alguma coisa com Star Coins. Temos. Adorei. Toma. Lindo esse negócio de morango. Parabéns. Espero que você goste. A gente vai visitar a Kiara agora. Ai, gente. Se eu fosse mais rica, se eu só não me desse dinheiro que nem o Clube Coins. Eu juro que eu dava mais presentes pra todo mundo daí. Ai, Kiara, que linda. O que você falou pra mim? Toda trabalhada no diamante. Vim do seu canal, beijos. Kiara, você é linda. Saiba disso. Esse vídeo já tá muito longo. Senão, eu ia te vestir. Eu falando isso, enquanto eu estou procurando roupas pra colocar nela. Linda. Lista de desejos. Vamos ver. Ai, temos bastante coisas aqui em Star Coins. A gente tem um colar e uma mesinha. Acho que eu vou dar um colar, que é uma chance dela usar, né? Espero que você goste do seu colar. Vamos agora para a Uniterloca. Cinco estrelas. Ai, que lindo. Esse cabelo parece a lana grande. Eu só dou. Eu amei os seus shorts. Só mudaria isso daqui, ó. Sim. Lindo. Vamos ver linhas de desejos dela. Você vai ficar aqui pro sorteio, ok? Ai, a Uniterloca falou. Adoro o seu canal. Te assisto desde o comecinho. Ah, um clube bom é o Fan & Gifts. Cris, 66. Ai, um menino. Oi, adoro o seu canal. Cris, olha só. Faz tempo que não apareceu um homem. Lista de desejos. Temos uma coisa em Star Coins. Ah, tá aqui embaixo o meu dinheiro atualizado. Tô pobre já. Não tem problema. Vamos para a Júlia. Vim pelo canal. 5 horas 5 horas 5. Eu dei 5 horas 5 horas 5 minutos. Não. Poxa, gente. Olha. Vocês estão me deixando esquecer as coisas aqui. Júlia. Ai, meu Deus. Que bonita. Alguma coisa em Star Coins. Eu posso ajudar hoje. Não, mas tem uma bolsa de 4, né? Vamos ver aqui na Lavinia. Beja. Beja. Vocês são muito lindos. Eu fico em inveja. Nada de Star Coins. Cas. L-O-O. Vamos dar 5 estrelas. Lavinia. Vem pelo seu canal. Gente, vocês são muito perfeitos. Lista de desejos. Star Coins. Alguma coisa, moça. Beleza. Next, next, next. Kel. Vim pelo seu canal. Nossa, gente. Que linda. Que linda. Lista de desejos. Ah, tem coisas com Star Coins. Eu vou ter que comprar o mais barato. Felizmente. Espero que você goste. Agora a gente vai na última pessoa, que é a Saranjo Rainha. Maravilhosa. Linda. Meio esse óculos na cabeça. Sorteio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tem 9 pessoas. E no sorteado foram 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O Niter é louca. Você ganhou 300 de mim. Ah, mas eu vou sempre pegar o mais barato para ver se dá para a gente dar para mais pessoas. Então, eu vou comprar para você aqui essa coisinha. Espero que você fique feliz. Que seu dia seja melhor. A gente vai agora sortear entre o 1 e o 8. 5 de novo? Meu Deus do céu. Júlia 9, 4, 20. Você também ganhou um presentinho. Ah, a gente tem uma bolsa de 4 aqui. Nossa, eu estou muito feliz, gente. Porque vai dar para dar presentes para bastante gente. Estou muito feliz. Agora, só vamos atualizar aqui para ver com quanto que eu estou. 209. Ah, ó. Dá para dar presente para mais duas pessoas, se for dia 5. Vamos lá. Se você está assistindo o meu canal e você perdeu o sorteio, me avisa. Eu vou mandar um presente para você. De verdade. Porque a intenção é mandar presente para as pessoas que fizeram o trabalho de entrar na minha suíte. De me procurar no Star Doll. Assistiram o meu vídeo, senão elas não teriam visto a minha doll. E vieram e ainda deixaram uma mensagem no meu livro de visitas. Isso é muito legal. A intenção é dar presente para essas pessoas. Agora, se você é uma dessas pessoas que não foi sorteada e você fez tudo isso, comenta aqui. Porque se você vai comentar aqui, significa que você ainda está me acompanhando. Então, você ainda merece um presentinho, entende? Se eu ganhar mais dinheiro, eu prometo que eu faço de novo. Então, comprem do meu bazar. Me patrocine. Perfeito, gente. Ó, já arrumei o jeito de eu ganhar a minha Star Dollars. Me patrocine. Vão lá no meu bazar. Comprem as coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E dois. A Dior Pink. Amiga, que eu dei de roupa aqui. Ai, você pediu um de seis. Então, se desfai, talvez vai acabar aqui. É isso, gente. Todas as pessoas que sobraram. Se você foi uma das pessoas que não ganharam nada, comenta aqui embaixo. E comenta no meu livro de visita, por favor, porque senão eu vou esquecer do seu nick. Se você foi alguma dessas pessoas que não foi escolhida, comenta aqui embaixo com o seu nick. Senão, eu não vou saber quem você é. Pra eu te mandar alguma coisa. E me patrocine, hein, cara. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei. Eu amei o vídeo. Eu tenho uma coração. Foi um amor que está enorme. Eu trabalho pra editar. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Por ter assistido os anúncios, ó. Um beijo pra você que assistiu todos os anúncios. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de deixar o seu comentário e de se inscrever no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.